Gente, gente, vamos lá, vamos pedir pra Poca deixar no show dela. Nós temos que pedir pra Poca deixar. Poca, deixa eu cantar no seu show. Não, Tia Ligai, é muito noite. Por que não? Porque é de noite, você é criança. Não, mas só uma música. Família, pede pra ela deixar, fala, vai, Poca, deixa aqui que tem de mal, só uma musiquinha, não vou te decepcionar. Vai ser mó legal, né? Você quer cantar no meu show? Você vai cantar o que no meu show? Ai, 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 que mina perversa, vou botar tudo na tcheca. Você vai cantar isso? Você acha que a galera vai gostar? Eu deixo ou não deixo ele cantar no meu show? Família, já deixa aí nos comentários que sim, 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 já... É nos três show hoje. Você vai cantar? Eu vou mostrar pra vocês ele cantando, acho que ele não vai mandar bem, não. Vai mandar bem? Lógico! Ela... 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 Obrigado.